E a última de Salvador, e vocês já souberam? Já não bastasse às vezes a gente ter que resolver algo bem mais longe das nossas casas do que antes porque as prefeituras, bairros, são às vezes bem distantes, por exemplo, no bairro da Boca do Rio onde fica a festa da virada, o centro de convenções novo que está com rato em volta, caramujo e outros problemas e vem de abadá também o povo daqui da Boca do Rio tem que ir lá para a prefeitura bairro de Itapuã e agora está tendo que ir lá para a prefeitura bairro para fazer o tal do Cade Único que é um dos documentos aí que você junta, organiza, até aí está tudo bem, né, sempre organizar para então você ter direito ao tal do auxílio novo aí que parece que está todo mundo, tanto oposição de um lado, de outro, direita, esquerda, centro, lado, norte, sul está todo mundo concordando desse auxílio só que você tem uma vantagem, você pode não ir na prefeitura bairro você pode agendar na internet para depois ir na prefeitura bairro quando você vai agendar, está tendo vaga às vezes para o Cade Único só para quase lá metade do ano de 2022 quando você conseguir esse Cade Único auxílio funeral eu acho que a família sua vai ter direito, né e a foto aí está mais comportada por causa do professor Leal que está dizendo que minhas fotos estão meio esquitotrélicas um abraço professor Leal eu acho que é um abraço para o Cade Único à 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 Cade